Fala minha gente, beleza pura? Esse é The Sentient e aí está a nossa nave, muito bem, nós estamos em busca de exploração e aventura no espaço ótimo, nós em primeiro lugar agora temos que colocar nossas armas e nossos escudos em linha, primeiro o escudo, vamos dar play, play, vou colocar esse piloto aqui para ver nossos escudos, muito bem, e essa nossa amiga aqui para dar uma olhada nas armas, é bom a gente olhar o nível dos nossos pilotos, ele é boa de targeting, tá? Ele é uma boa pessoa para ficar nas armas, ok? Muito bem, muito bem, esse aqui também é bom de targeting, né? O targeting seria o alvo, ok? Vamos traçar nosso destino, set destination para esse ponto aqui, why not? Pronto, nosso amigo está pilotando a nave, ok? Então a gente já está em movimento, perfeito. As armas estão subindo, ó, os níveis estão subindo aqui, ó, esse é o nível das armas, esse é o nível dos escudos, ok? Então está subindo, as armas estão offline ainda, commander share, ó, weapon monitor, current max, ok? E aqui, shield monitor, escudo, perfeito. Perfeito, perfeito Isso aqui seria energia extra Porque o mecânico está dando uma moralzinha Aqui na brincadeira Muito bem, perfeito Ele pode também Ganhar um upgrade Vou botar, por que não Repair, repair Para reparar rápido Consertar rápido Os escudos estão quase no máximo A gente está indo para o nosso destino Para o nosso destino Não estamos indo, na verdade O piloto saiu da função Saiu da cadeirinha, a nossa nave está parada Mas como a gente tem o piloto automático A gente pode mandar Ótimo Perfeito Daqui a pouco a gente talvez encontre Alguns perigos na galáxia E é bom a gente estar preparado Nossas armas estão em cima Estão no total, nível máximo Está tudo no máximo, escudo no máximo Perfeito 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 Target monitor Crew members 3 targeting bonus Ok Muito bem Muito bem Beautiful Nós temos três pilotos Quatro lugares para pilotagem Um, dois, três e quatro Ok Ok Estamos quase chegando Vamos dar uma adiantadinha Dá uma adiantadinha de boa É bom É bom que durante as batalhas A nossa tripulação esteja toda Com as suas necessidades feitas Aqui está de boa É, vai para cá Vai tomar um drink Vai tomar um drink Vai tomar um drink Está tudo de boa Está tudo de boa por enquanto Ok Uma pequena nave parece que está navegando no espaço sem direção Os indicadores parecem mostrar a nave offline Parece que está desligada Vamos dar uma perseguida na nave Vamos ver atrás Pegaram os suprimentos e tal Download the data A gente pode dar um download aqui Bom Pegamos pontos de research Ok Nice Nice Destino Vamos para cá para o lado Piloto automático está ligado A nave está indo embora Está de boa Tem um piloto dormindo Tem dois no bar Tá ok Vamos ver as necessidades dos pilotos Necessidade Ele tem que ir no banheiro É Vamos mandar logo ele para ir no banheiro Porque a gente tem que ficar com os pilotos ativos Ela está com fome Eu vou mandar logo ela comer Ok E a viagem está indo Quem está pilotando É o nosso piloto automático Nice Show de bola, galera Gostando do joguinho Interessante É bem difícil Bem difícil Bem difícil Tem que ficar ligado em tudo Pode dar mole Todos os detalhes são importantes Tá A tripulação A moral dela Como é que ela está Se ela está com todas as necessidades supridas Hunger Está com fome Vai comer um pouquinho Vai melhorar já a necessidade Aqui Já está subindo Ótimo Estamos chegando Vou dar uma adiantadinha A situação está mais ou menos sob controle Ela precisa ir no banheiro também Vou mandar ela no banheiro Muito bem Esse está com fome Vai comer Vai comer Ele vai comer já Muito bem Nós estamos quase chegando No nosso destino Ok Aqui o Hull É o nosso casco A gente não pode deixar Que o nosso casco Seja atingido Por isso Temos um escudo Protetor Ok Que está em linha Está de boa Uau The sound of the water can be heard from the alien creature It appears to be attempting to communicate Ele está tentando comunicar com a gente Upgrade galactic communication for more details A gente tem que ter um comunicador galáctico para falar com ele Dar uma ajuda de suprimentos 25 de suprimentos Atacar a nave Attempt to escape Vamos dar uma ajuda Os aliens aceitaram E foram embora Ótimo Pegaram uma comidinha E meteram o pé Ótimo Muito bem Vamos tentar vir Chegar nesse outro ponto Partiu meus amigos Partiu Para novas explorações Legal Vamos dar uma olhada no mapa Não Não pode Não pode Não pode Vamos ver como é que estão os pilotos Esse aqui preciso no banheiro também Está comendo Essa Está de boa Está andando pela nave Cadê o outro piloto? Está tomando banho Está indo no banheiro Tranquilo Ok Alright Vamos dar um play Forte Muito bem Showtime Galera fazendo Cada um com a sua vidinha Tranquilo Comer Ótimo Muito bem Estamos quase no nosso destino Mecânico Mecânico Está tranquilo Ou Direto Combate Imediatamente Na chegada Uma pequena nave danificada Começou Ativa o Apple System Ok Prepare for Combate Order Crew to attack Pausa 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 Ok Ok Vamos ver o melhor Atirador Target Eles são parecidos Os três são parecidos Os três são iguais Então ela vai para o target Ela vai para os escudos E ele vai para a liderança Nice Play Então a nave vai atacar a gente A gente tem que ficar de olho na situação Já podemos atacar Oitocentos É muito grande a nave Muito grande Muito grande Estou tentando Ele está atirando nos nossos escudos Quatrocentos Está dando bons tiros Também Duzentos Cinquenta Vai cair Vai cair Erramos o tiro Agora acerta por favor Conseguimos Conseguimos Ganhamos XP Ótimo Uau Acertando as peças da nave Parece Muito bem Ganhamos XP Ok galera Ok Foi brabeira Foi brabeira Level up Vamos aproveitar Level up Aqui para ela Então vamos botar ela para o target Ela vai ser a nossa Nossa mira Certo Right Legal Nós temos A nave está danificada A nave está com os escudos baixos E as armas também Eles já estão aumentando Ok Muito bem Uau Passou Podemos traçar o nosso destino Aqui Ok Pronto Vamos ver as necessidades dos nossos amigos Skill Needs Schedule Fit Time Hum Entendi Esse aqui Comando De manhã Free Time Tá Tá de boa Tá de boa Essa aqui A gente vai botar É Weapon System Ele pode também Level up Vamos botar Vamos botar Target mais um E Vamos botar O trabalho dele Como Shield Ok Vamos ver se Vamos ver se Fica assim a história Né Já estamos Chegando Metade do caminho Beautiful Vamos ver as necessidades Agora Skills Needs Fun Vai tomar Vai tomar o drink Quer dizer Ele Ele Precisa de energia Vai dar uma dormidinha Tá com fome também Né Ela Precisa de energia Também vai dar uma dormidinha Bom A gente vai chegar no destino Não falta muito Tomara que a gente não tenha luta Né Yellow Boots Energy Can be seen Fire Off the ship Vamos sair fora A gente tem duas opções Armar a nave Ou sair fora Vamos sair fora Saímos fora Galera Nós estamos com a nave Meio danificada Não vamos ficar Brincando De 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 se lascar Não Vamos ver isso aqui É Mecânico Mecânico Meu amigo Será que a gente dá para selecionar ele? Seria legal né Bom Mesa então Repair Pronto Acho que o mecânico Deu Deu bug né O mecânico Deu bug Tá aí mais uma razão Para a gente É Para a gente Voltar para a terra né Porque o mecânico Não está funcionando Simplesmente Crew members Mecânico Moral Tá 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 Ele bugou ali na mesinha Coitado Vai ficar ali ó Gente Ah agora sim Agora nós temos acesso a ele Vai para o banheiro Pelo amor de Deus Tá com fome Ok Vamos dar a bola para frente Muito bem Galera descansando Peraí Peraí Agora calma Pausa Você vem aqui Você Repair Isso seria legal Também acho Dá uma reparadita Muito bem Ótimo Ótimo Então nós estamos Atravessando O setor Né Mas Precisamos fazer uma distância longa Não é para fazer isso Não é para fazer isso Eu tracei mal Os Os As direções né Tem várias coisas quebradas O mecânico agora Está se recuperando Né Porque ele estava Ele ficou bugadão Ali na mesa Agora ele está se recuperando Ele vai ter que reparar essas paradas aqui Antes que a gente chegue no nosso destino Isso é certo Meu amigo Isso é mais do que certo Ótimo Repare isso aqui agora Sei que você está com fome Mas A gente não pode chegar No próximo destino Com essa Essa brincadeira quebrada Né My friend Nice Acho que a cozinha É mais importante É que ela Seja também para cá Bom Layout Né São Coisas que a gente tem que pensar Mais para frente A gente vai poder melhorar Nossas armas Vai poder melhorar Os sistemas de escudos E tudo mais Né Nós estamos com alguns pontos De ressurge Que a gente vai poder Quando chegar na terra Gastar Ok Tranquilaço Tranquilite É Shadley Fix Ship Object Fix Generators Certamente a gente tem que trazer Dois mecânicos E Três pilotos É isso Essa é a conta Mais ou menos Vamos chegar Já 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 estamos chegando Falta bem pouco Chegamos Um island ship Appears Hide Oi Uma nave aparece Escondida Atrás dos asteroides No campo de asteroides Isso not appear to be moving Não parece que está movendo Né Flash Lights A gente pode A gente pode piscar a luz Vamos nos arriscar um pouco É Vamos nos arriscar Bastante Até Né Se a gente enfrentar uma luta A gente pode perder Seriamente Vamos 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 piscar a luz Ótimo Ships Severo Contente Begin Quick Lose Ships Asteroid Field Collect supplies Continuem Coletamos uns suprimentos E vamos continuar Nossa viagem Set destination Agora para o último ponto Yes Let's go Right now Piloto automático Funcionando Perfeito Agora vamos para a última perna Da nossa viagem Não deve durar muita coisa Ok Galera está na vidinha Vamos dar uma olhada Nos needs Está de boa Para caramba Está de boa Também O mecânico Está bugadão Cara O mecânico Está bem bugadão Mesmo Vai comer Meu filho O mecânico Não está com Um comportamento Legal não Ok Ele está quase No meio da viagem Perfeito O mecânico Está comendo Pelo menos Vamos ver as necessidades Dele Ele está muito mal Bom Mas não tem nada Quebrado na nave Está tudo bem Também Hunger Ok Ele precisa De energia Ele precisa dormir Ele precisa ir no banheiro Ele precisa fazer tudo Bom Vai no banheiro A gente tem que Meio que ficar de babá Para ele Porque ele não está Com uma reação Muito boa Não Mas as coisas Não estão quebradas Está tranquilo Está tranquilite Higiene Perfeito Ótimo Estamos chegando Tô dando Tô dando uma moral Para o mecânico Pronto Agora ele vai dar Uma descansada E já é Já é Já estamos chegando Beautiful 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 And nice Uma nave scout Can be seen Ativando seus sistemas De armas A yellow burst Of energy Shot Vamos escapar Agora Escapamos Atacking ship Aparece Stop and fire Muito bem Ok Nice Bom galera Agora a gente Completou o circuito Certo Set destination Setor cleared Engage FTL Muito bem Vamos voltar Para a terra Return to earth Uau Legal Depois de nossas aventuras No espaço A gente está voltando Para a terra Sãos e salvos Com alguns danos O Hul Estava sem Foi para 86 Nós estamos com 56 De suplementos Que a nave tem capacidade Para 100 Se os suplementos Acabassem A gente ia ficar perdido No espaço Agora chegando na terra A gente vai poder fazer Refazer a nave E ver o que acontece Research e tudo mais Pesquisas Nós temos alguns pontos 6 pontos Isso aqui vai nos ajudar Para a próxima viagem Ok Eventos completos Set Setor cleared 1 Research pontos ganhos Research bônus Modifier Ótimo 10 Perfeito Está aí minha gente Está aí Estamos no porto Estamos na terra Sãos e salvos Depois das nossas aventuras Prontos Vamos melhorar a nave Vamos ver o que a gente pode fazer Mas isso é coisa Para o nosso próximo episódio Valeu galera Um beijo Um abraço E até a próxima Fui